Olá, me chamo Lucas Mota, eu sou professor e proprietário da Capela Escola de Música e eu quero te convidar para conhecer um pouco mais da nossa escola e da nossa metodologia. A metodologia Capela foca no ser humano como um todo. Eu costumo dizer que os alunos aprendem através e além da música. Aqui, desde o primeiro contato com o instrumento, o aluno é estimulado a fazer gravações e apresentações no intuito de trabalharmos a desinibição e a confiança em si mesmo. Fora todos os outros benefícios que o estudo da música traz, como relaxamento, estímulo do cérebro, disciplina, autoestima, a coordenação motora, entre outros. A Capela Escola de Música ultrapassa os objetivos convencionais de uma escola de música. levando seus alunos a vivenciar experiências que trarão benefícios cognitivos e emocionais. A Capela é uma escola apaixonada pela música e seus benefícios. O que a gente faz aqui é transformar a vida das pessoas através da música. Aprender música vai muito além de desenvolver habilidades psicomotoras ou lógicas. Aprender música envolve objetivos muito maiores no desenvolvimento do ser humano. Aprender música vai muito mais savourar! Depende música e chamada de transformação e moviment trans. Fricórme todos os exercício de novosłu expandixar! A comunicação e majoridade mudança no desenvolvimento! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto